Itadori vs Chojo Chojo? Não Itadori vs Chozo Tá melhor do que a gente esperava PBCN, né? Comentando aí sobre o último episódio Jujutsu Kaisen Esse último episódio foi muito bom, tá? Eu já até digo logo Que se você não estava gostando de Shibuya E não ficou feliz com esse episódio Tu nunca vai conseguir compreender O Shibuya Kinema, tá? Porque, de fato Na verdade, na minha opinião Shibuya começa Legal Quando o Goja é selado A partir dali É bacana Talvez o efeito semanal Faça parecer que está muito distante Mas se tu pega pra poder ver Tá ligado? Tudo junto É forte É um bagulho maneiro Então, vamos ver, né? Vamos ver Cada episódio incrível de Jujutsu Que nem é o caso desse Que a gente vai estar falando aqui hoje Só me deixa mais preocupado Pra como os animadores estão, mané Porque... Ah, para com isso Bici Saco, Gawane A culpa é tua, hein? Vai pra p... Simplesmente não tem condição Dos caras estar lançando Episódio atrás de episódio Com uma qualidade Tão incrível E tá tudo bem com eles Eles estão ótimos Do jeito com que as coisas estão indo Jujutsu Kaisen é de longe Mini Tita Ou tu entra no quarto Ou tu sai Se decida, gata Se decida Longe o meu anime favorito do ano Já, filho Calma também Piscina Ai, piscina Que melhor anime do ano Piscina Tá lançando Freiren ali Tá lançando Undead Unlucky Mas né Juju E hoje a gente tá aqui Pra comentar sobre Mais um episódio O episódio O cara é muito fanboy De Jujutsu Eu também sou, tá? Eu também sou Eu Maratonei aí Né A luta maneira Que rolou no mangá Tô maratonando Maratonando não Tô lendo o mangá Toda semana Tem tudo aí pros membros aí Só procurar Canalha Gato Miau É onde a gente Estive lutando O Chozo Contra o Itadori Boa luta Finalmente O Chozo decidiu Fazer algo E olha Essa luta aí Tem uma das melhores Coreografias De combate De Jujutsu Tá na minha opinião Fez bem Essa luta Que claramente Copiou o Bleach Né Porque Jujutsu Kaisen É uma cópia de Bleach Né Todo mundo sabe disso E essa luta também Porque essa luta Usou cores E todo mundo sabe Que Bleach É o anime Que inventou cores Então Obviamente Essa luta Copiou Enviu filhão Os animadores Estão de parabéns Filhão Porque o estúdio Ih O estúdio Tá complicado Mané Bom Mas chega de enrolação Bora logo Pro conteúdo Nem ele sabe Nem ele sabe O que ele tá falando Piscina Nem ele sabe Padrão Vamos começar Falando sobre o mangá Que aqui a gente vai estar cobrindo O comecinho do capítulo 102 Tô prevendo o Mitch puto Mitch toma cuidado com o coração Ah não O piscina vai falar merda Não acredito Até metade do capítulo 106 Inesperado Isso aconteceu E já adiantando A gente teve Muita mudança Nesse episódio Principalmente quando a gente fala Da coreografia da luta Do Itadori contra o Chozo Que no mangá Ela é bem mais Tipo Resumida E até confusa Eu diria Eu nunca sabia exatamente O que o Chozo tava fazendo É no caso aqui Piscina Ele tava chutando Dá pra notar Porém Comparação com esse episódio Filhão Meu Deus Eles fizeram justiça Ao Chozo Tá ligado Ele virou um personagem Muito melhor Só por conta dessa luta aqui Tá ligado Cara Assim Me faltam palavras Tá Pra dizer o quão inacreditável É essa frase dele Porque assim Apesar de no anime De fato Ter uma expansão Da coreografia de combate Puta que o pariu É a mesma luta O mesmo resultado O Chozo Continua sendo o Chozo Cara Sem contar Que no início Do capítulo 102 A gente tem o Itadori O Chozo se estranhando E aí já corta Pra luta da Memei Com aquela maldição Verdade Coisa que aqui Numa anime Eles tiraram completamente Então Esperto Provavelmente Não tiraram Na verdade né O bagulho da Memei Ficou pra outro episódio Ficou no episódio anterior Não foi? Teve uma parada da Memei Com essa maldição aí No episódio anterior Eu lembro disso Vão jogar a luta da Memei Pro episódio seguinte A finalização Que vai ficar Pra outro episódio O que é sempre bom De eles fazerem Porque a gente tem Uma luta Muito mais interessante E bem trabalhada Verdade Não é igual lá O episódio Do Lufinica Que ficou 10 minutos Com a porra da Riori Com a Mas falando do episódio Do nada No meio do episódio Vamos começar Onde o último terminou Que era com o Itadori Trombando o Choso Lá na estação E malandro Assim que o Choso Bate o olho No Itadori Ele ia ficar 100% pistola E saca de um Laser De sangue FPS Mas isso aí É Valorant total Daqui a pouco Vão lançar um boneco Do Valorant Que dá tiro com sangue Porra Porra É muito louca Essa minha ideia Eu gostei O bagulho é potente Rapaziada Porque machuca O Itadori Só dele tocar Um pouquinho Aí do nada O anime vira Um FPS Eu achei muito Engraçada Essa cena Pra falar a verdade E o Choso Então começa o show Dele Que como eu tinha dito Eu adoro Adoro Eu não ligava nem um pouco Pro Choso no mangá Tá ligado Mas aqui Malandro Eu acho que eu nunca Vi um personagem Com uma técnica de sangue Tão maneira Quanto a dele Nunca jogou um LOLzinho Um Vlad Top Fedado Antes dele triturar O Itadori É duro Ele pergunta pra ele Se seus irmãos Tinha deixado alguma Cópia da dobra de sangue De Avatar Ninguém liga pra Avatar O personagem é carinho Palavra final E ele diz que não Mas Honestamente Eu não entendia Como funcionava Essa habilidade direito Do Choso Talvez não Eu sou burro mesmo Não cara É que tu é burro mesmo Porque é muito óbvio Que ele tá manipulando sangue Como é que tu não entendia A porra da habilidade do cara Eles choraram E eu não entendi Por que o Itadori Falou isso aqui Ele tá querendo tirar O maluco do sério mesmo E ele conseguiu Filhão Porque o Choso Começa a soltar Essa nuvem de sangue Aí E ele vai Conver É hoje que é Caissense Também controlam O sangue Convertendo Todo aquele sangue Num ponto só Que por sorte O Itadori consegue Lá e tipo Tirar aquilo Da mão dele Mas o louco Dessa parte aqui É que sempre que ele Acerta o Itadori Com sangue Ele puxa Todo o sangue dele Eu gosto que o Piscine Ele ajuda A gente a compreender Porque assim O Piscine Ele tem total noção Que o público brasileiro Que consome anime É burro Então o que acontece A pessoa assiste o anime E vai ver um vídeo do Piscine Porque o Piscine Ele resume literalmente Tudo o que aconteceu Com mais detalhes Aí a pessoa consegue entender O que aconteceu Porque mesmo que seja Óbvio no anime Tem muito burro no mundo O meu chat tá aí Como exemplo Então É uma tarefa Quase que social Que o Piscine faz aqui É muito bonito isso aqui Isso aqui é quase caridade De volta Pra reutilizar Em algum outro ataque Isso dá um efeito Muito mano Muito maneiro Tá ligado O Itador então Acaba se afastando Do Tioso E ele entra na mira Daquele laser de novo Precisava Sim E ele sabia Que ele Você principalmente Porque teu nick é Sou fraco gamer Tu é gamer E otaku Tu é o dobro de burro Só tinha 50-50 de chance Ali pra conseguir Desviar do ataque Ou não Tecnicamente Tudo na vida É 50-50 né Eu posso levantar Aqui agora E eu vou ter 50% de chance De cair E 50% de chance De não cair Então é a mesma coisa Pro Itadori Ele vai ter 50% de chance De morrer E 50% de chance De não morrer É tudo 50-50 na vida Tá ligado? Ah porcentagens Me apica Na escola Essa parada de porcentagem Isso não existe Ou vai acontecer Ou não vai acontecer É 50-50 sempre Então ele dá um pulinho no ar Pra tentar adivinhar O momento que o Tioso ia atacar E a teoria do moleque Funciona filhão Porque quando ele Funciona legal Tocou o pé no chão Ele consegue desviar E já parte pra cima do Tioso E é aqui que tá Uma das diferenças do Tioso Do mangá pro do anime Tá ligado? Que no mangá Eu pelo menos Não conseguia notar Que esse laser dele Era uma parada contínua Tá ligado? Que o Itadori vai conseguindo Desviar por baixo e pá Sinceramente Pro tipo de técnica Que o Tioso usa Eu acho que ela é Muito mais interessante E visualmente Mais legal De você assistir No anime Do que no mangá Sério Piscine? Puxa vida hein? Que opinião Ousada Você trouxe pro The Machine Como eu mesmo desviando O Itadori Continua a apanhar Que nem maluco Filhão E dá pra entender né? Cara de ódio Do Tioso Viado É então que o Mechamaru Finalmente dá algum sinal De vida E bola um plano Pro Itadori Falando pra ele Entrar no banheiro E começar a quebrar É isso que eu falei Eu não sabia Que era algo contínuo Entendeu? Eu sei que era Sobre sangue Tudo bem cara Eu te perdoo Tá tudo lá Porque a água Provavelmente iria Mas assim Na conjectura do mangá Pouco importa Se era contínuo ou não Você conseguia entender Que ele tava disparando um raio E o Itadori tava desviando O anime que Expandiu isso Talvez nem fosse assim Igual no anime Ia atrapalhar A técnica de sangue Externa Que o Tioso Fica carregando Acredita que até hoje Eu nunca li um mangá Que bom Continue assim E dito e feito Mané As bolinhas do Tioso Começam a colapsar Assim As bolinhas do Tioso? Que isso? Ele entra no banheiro Então o bagulho Vira clube da luta Mané A gente sabe Que o Itadori na porrada Aqui o Itadori Já tava se achando Ele é emplacável Galo de briga Mané Porradaria arrebenta Filhão O Itadori até leva uns ataques Mas quando ele consegue Acertar o Tioso Ele sente Como ele sente Olha essa bicuda Que o maluco leva na boca Mas o maguinho De sangue bom da mole É claro que não se garante Só na porradaria sincera Ué O poder dele é esse Ele tava carregando um ato E ele se garantiu Na porradaria sincera Não ironicamente Taque ali na mão dele Sem deixar a água atrapalhar E aí ele acerta o Itadori Mané Atravessa o moleque Puta merda Só que O fígado né Pega leão E nesse momento O Itadori lembra Que ele na verdade É um cavaleiro de Atena E começa a queimar o cosmo dele Você erra aqui Eu não entendi Cara Essa cena me lembra muito Cavaleiro do Zodíaco Filhão O Tioso sabendo que o Itadori Bate forte pra cá Filhão Ele decide usar uma técnica Bem arriscada Pra ter certeza Que ele vai vencer Ele começa a solidificar O seu sangue De dentro pra fora Criando meio que uma armadura Só que ele corria risco De gerar uma trombose espontânea O que é trombose? Me explica E se isso acontecer Me explica Piscine O que é trombose? Piscine Me explica agora Já era O maluco ia ficar inútil E eles retomam Essa trocação Se o Piscine Sabe o que é trombose Pra poder falar Que o maluco Aferno Vai olhando Vai olhando de fundo Por que porra Caralho Eu não entendo Eu não entendo O Itadori luta dando soco Como é que ele só espera Máquina Uma coreografia Vestes a finalizar o Tiozo Com um socão no fígado Não ia finalizar Ele para na metade Porque ele começa a ter um monte de memórias Que nem eram dele mesmo Dele e o Itadori Comendo com seus outros irmãos Comendo uns fetinhos O Itadori dando macarrão na boca dele Uma ameteção de louco isso aqui E ele deixa o Itadori viver Saindo dali Completamente confuso Sem entender nada Eu geralmente saio de qualquer local Confuso sem entender nada É assim que funciona o meu cérebro Acabando assim O episódio 13 Mas né Tem uma ceninha pós-crédito Que eu não vou falar aqui nesse vídeo Vai lá assistir por conta própria Que você vai ver que Tá prestes a rolar uma merda Colossal no arco de Shibuya Bom filhão Eu amei esse episódio Que nem eu tô gostando de todos os outros Tá ligado Mas o que me agrada É saber que a gente tá A pouquíssimos episódios de distância Da minha luta favorita Do arco de Shibuya E eu estou estre... Qual que é Piscine? Quanto mais gente? Eu realmente não sei uso pra isso Qual que é Piscine? Só que assim Eu realmente tava esperando Que eles fossem mesclar A luta do Chozo com o Itadori Com a Meimei e a Maldição Porque meio que eles introduziram Várias coisinhas importantes No último episódio Que bom que eles não fizeram isso A escolha de botar a luta completa Nesse episódio Foi excelente O episódio ficou muito melhor É... Aí seria... Ficou muito mais fluido né O combate O storytelling da porradaria Se ficasse intercalando Eu acho que não ia rolar não Então no próximo episódio Eu acredito que a gente vai ter Pelo menos metade deles Sendo só a luta da Meimei Contra essa maldição E depois a gente vai ter O início da luta Que eu quero ver mané Meu Deus do céu É a melhor expansão De domínio desse anime inteiro Ah já sei qual luta Então filhão Se inscreve A luta da Meimei é chata Eu não curto Se inscreve no canal Que sexta-feira que vem A gente vai estar comentando Sobre mais jutsu Até porque o inimigo Que ela tá lutando É desinteressante Jutsu Kaisen aqui Até o final desse anime mané Bom rapaziada Mas por hoje Eu vou ficando por aqui Mas antes eu gostaria De mostrar esta fanart Ó Linda essa fanart Que inclusive Eu acho muito engraçado Porque do nada Criou-se um O teu dedo Tá quebrado Nessa fanart Tu sabe né Que teu dedo Tá quebrado Nessa forma O movimento De me fazer Com a roupa Dos personagens de Jujutsu Tá ligado Eu sinceramente adoro isso Principalmente com a roupa Do Gojo Ou a do Toji Que meu Deus do céu Por algum motivo Elas caem muito bem em mim No desenho Mas muito obrigado Pô Piscine Eu tô até respeitando Piscine Mas no mundo do desenho Qualquer coisa Obrigada pelas fanartes Rapaziada Vocês são sensacionais E se você quiser mandar Sua fanart Entra aí no Discord Primeiro link na descrição E você vai ver lá Como fazer Beleza Bom Antes de ir Eu também queria agradecer Aos digníssimos Os membros do canal E é claro Os meus amores Os marcados pelo estigma Ótimo vídeo Do Gabriel Piscine Sobre essa luta Que ficou muito boa mesmo Né O episódio Ele aparentemente Foi terminado Um dia antes né De ser lançado De ao ar Porque de fato O cronograma De Jutsu Kaisen Tá apertado Isso não é segredo Pra ninguém A gente já viu O vídeo aqui Sobre isso né O mapa Não é o primeiro projeto Do mapa Que o cronograma Fica apertado Tá Tá É algo Comum Dentro do estúdio Até porque o estúdio Ele tem esse ritmo Industrial mesmo né Mas Até então Assim Eu ia dizer Que não está afetando A qualidade final Mas eu sinto Que tá O episódio anterior A esse O 12 Deu pra ver Que tinha muita coisa Inacabada Tinha muita animação Que não tava polida O suficiente Principalmente Principalmente Algumas cenas Ali de corrida E etc Esse episódio Também Ele ficou muito Bem animado Ele ficou muito Bom mesmo Principalmente Com a estética Dele né O uso de cores Tem um trabalho De cores muito bom Aqui A direção do episódio É muito boa E toda a coreografia De combate Também é boa Mas teve algumas cenas Ali Que eu sinto Que não estavam Tão polidas Mas elas são Tão rapidinhas Que ninguém vai notar Mas esse episódio Tá bom Porém De fato O cronograma Apertado Que tá obrigando Os animadores A provavelmente Escolherem Alguns momentos Pra Terem uma melhor Polidez Uma melhor conclusão E isso acaba Obviamente afetando Na qualidade final Do produto Mas eu acho Que pro público geral Isso nem vai ficar Evidente Sabe Pra muita gente Isso não vai ficar evidente Porque o público geral Não tá muito preocupado Com isso Então tá tudo bem Mas de fato Rola isso E tipo Não é o primeiro anime Que isso acontece Porque assim Toda vez que sai uma notícia Do tipo Nossa O episódio Jutsu Kaisen Ficou pronto Um dia antes Faz parecer que tipo É algo de Jujutsu É algo só do mapa Sendo que não Né Isso é muito comum Na indústria de animes No geral Acontece com alguns animes Algumas produções Né Isso é algo comum Não tô dizendo Que isso é algo bom Mas É que tem muita Muita notícia Que faz parecer Que é algo Muito maior Algo Sabe Meu Deus Aconteceu pela primeira vez Sendo que não Né Mas eu entendo O ritmo de criação De conteúdo É isso mesmo Você tem que meter o louco Eu sou a favor De meter o louco Tá Mas quando você Por exemplo Sei lá mano É um site de notícia Eu entendo A ideia de meter o louco Mas você tem que passar A informação correta E as vezes Você só mete o louco E não passa a informação Completa Daí fica meio loucura Aí fica meio loucura Mas é É porque assim Indústria De anime Então realmente É uma indústria E qualquer meio Industrial Você vai ver Que é porra louca Então Infelizmente é isso E volto a repetir Todos os problemas Que a gente vê em Jujutsu E vê nos animes do mapa Na verdade São só consequências São sintomas Do problema maior Que é Todo o sistema Que engloba A indústria de animes No geral E Várias outras coisas Porém É isso né Bom vídeo Bom episódio Eu realmente gostei Eu vou postar Para os membros Muito em breve O react desse episódio Então é isso Adorei 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 Bom pra caralho O